Olá família, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Neste vídeo eu vou te responder a seguinte pergunta, a seguinte questão, o questionamento que as pessoas têm me feito demais. Giovanni, minha planilha deu 150 mil, 70 mil, 350 mil. E aí Giovanni, como é que fica? Eu vou ter que entrar com advogado, vou ter que entrar pela vara e tudo mais? Gente, tem um erro crucial aí que muitos estão cometendo. Então, olha só, fique comigo até o final desse vídeo para você não cometer esse erro aí de uma vez por todas. Beleza? Olha só, antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Isso aqui é informação de utilidade pública e você sabe que aqui a informação é qualificada e atualizada. Beleza? Olha só também, muitas pessoas têm me perguntado sobre a antecipação do saque aniversário, porque agora você pode antecipar até sete anos do saque aniversário do FGTS. Muitas empresas me procuraram aqui, mas o que eu percebia é que elas eram robôs. Na verdade, não existia pessoa por trás daquilo, não conseguia enxergar. Muitas das vezes a conversa era robótica. Então, a gente acabava optando em não mostrar ou anunciar isso aqui para vocês. Mas, apareceu a Adriana. A Adriana é executiva da Resolve Fácil. E olha, por que, gente? Dinheiro, dinheiro é coisa séria. Então, a gente tem que tratar isso com seriedade. E a Adriana, inclusive, eu falei, olha Adriana, até a gente informa aqui, anuncia, que as pessoas podem antecipar até sete anos do saque aniversário. Mas, desde que você faça uma live comigo, tirando todas as dúvidas das pessoas sobre essa questão da antecipação do FGTS. Falei, não, Giovanni, está ótimo. Aí, eu perguntei a ela, quanto tempo você trabalha com isso? Olha lá, Giovanni, trabalho há 20 anos. Eu vim de balcão, ali do corpo a corpo, olho no olho. Então, é isso que a gente vai falar com os nossos inscritos aqui. Porque dinheiro, além de ser sério, tem que ter uma confiança. E a gente encontrou aqui na Resolve Fácil essa confiança. Além do mais, na nossa live de sexta-feira, a gente vai conversar pessoalmente, direto, todos nós, com a Adriana, que é executiva da Resolve Fácil. E você, que quer simular a antecipação do saque aniversário, link na primeira descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado também. Você pode ir lá, fazer uma simulação e ver como é que fica essa situação aí. Mas, na sexta-feira, vamos ter uma live aqui com ela, para tirar todas as nossas dúvidas sobre isso daí. Beleza, gente? Então, olha, recado dado. Agora, vamos lá. Eu vou compartilhar esse vídeo aqui, tem essa tela aqui com vocês. Tem alguns pontos também que são importantes a gente esclarecer. Tá legal? Tudo nosso aqui é desse jeito, tá legal? Olha só, esse daí é um inscrito nosso que me mandou uma mensagem, tá? Pelo WhatsApp. E aí, ele colocou para mim o seguinte, ele também é membro do nosso canal, tá? Então, você sabe, se você se tornar membro do nosso canal, lá você tem o meu WhatsApp. E aí, você pode me mandar mensagem direto para o WhatsApp, tá? Sem problema nenhum. E a gente responde ali dentro da medida do possível. Beleza? Então, olha só. Olá, Giovanni. Tenho debaixo de tentado ligar, né? Atender não dá, gente. Não dá para atender. Eu já fiz a conta. Teve dias de eu receber 300, 400 ligações. Não dá. Me perdoem. Mas não dá. Tá legal? E aí, mandar e-mail. Aí, no e-mail, a gente responde lá. Tá? Mas o nosso e-mail, ele é comercial. Mas, ele me mandou o WhatsApp porque ele se tornou membro do canal e tudo mais. E aí, ele fala, ó, não tenho conseguido, né? Minha questão é simples, né? Vamos ver se é simples. Olha. Somos um grupo de parênteses e amigos. Uns sete. Seis ou sete. Que fizemos os cálculos e os valores encontrados. O cálculo aí da revisão da FGTS. E os valores vão de 120 a 350 mil reais. Ou seja, superam os valores dos juizados de pequenas causas. Que são até 60 salários mínimos. Tá? Acompanhe comigo. Não sai daí, não. Tá? Somos todos de São Paulo, exceto, né? Com uma exceção que é de Salvador. A questão é se você pega essas causas. Vamos lá. Já vou respondendo. Olha. Por que eu não estou pegando essas causas? Porque eu estou te dando isso tudo de graça aqui. Se eu começar a pegar essas questões, eu não vou conseguir te passar conteúdo qualificado e também posso estar incorrendo aí num crime de captação indevida de clientes. Então, se você realmente quer contratar um advogado, aqui no nosso canal você pode fazer tudo sozinho. Você pode contratar advogados. Tem mais de 1.055 advogados no nosso grupo Telegram. Não tem ninguém aqui com parceria, nada disso. Estão todos lá. E também você pode fazer pela Loite FGTS. Beleza? Então, por isso que a gente não está pegando. Nossa! 120 mil, 350 mil, Giovanni C.F. Carrico. Sim, mas a questão aqui eu vou perder. Não adianta. Eu posso enganar alguns por algum tempo, mas não todos o tempo todo. E aí, infelizmente, a gente não pega e esclarecer isso para ele tranquilamente. Tá? E o meu medo, e meu medo, um medo meu em não ser julgado a nosso favor, havendo haverá sucumbência grato, aguardo grato, Sidney. Eu expliquei isso para ele. Sim, na vara, na vara federal, pode ocorrer sucumbência. Mas antes disso, gente, vocês têm que ver o seguinte. Agora, vamos lá direto ao que interessa para a gente finalizar esse vídeo aqui. Beleza? Seja de minutinhos aí. Fica comigo, mais um minutinho só. Olha só, gente. Vamos lá. Você tem 100 mil reais que você recebeu de fundo de garantia em todo o seu período, seu histórico de trabalho. E aí, você vai pegar na sua planilha, você vai incluindo esses valores. E aí, você vai ter lá um saldo de 100 mil reais. Que corrigido foi para 150 mil reais. Aí, você faz o quê? No valor da causa, você coloca. Qual o valor da sua causa? 150 mil. Está certo? Não. Não está certo. Por que não está certo, gente? Porque os 100 mil, você já recebeu. Era seu fundo de garantia. Você está querendo a diferença corrigida. que, neste caso aqui, seriam 50 mil reais. Então, quando você fizer a revisão do FGTS, você tem que retirar do seu valor o saldo, o saldo existente de FGTS, ou o valor sacado já de FGTS. Ah, já saquei esse 100 mil. Então, menos 100 mil. Você só vai receber a diferença. Você não vai receber os 150 mil. Ou seja, recebeu 100 mil de FGTS, vai receber 100 mil de novo, e mais 50 mil de revisão? Não tem como. Conseguiram? Eu consegui esclarecer isso daí? Se, neste vídeo, você não conseguiu entender isso, eu faço uma revisão, eu faço uma live aqui, vou falar com o Charlson, para a gente fazer uma live aqui detalhada, bem rapidinho, para a gente entender isso de uma vez por todas. Então, fez a planilha? Você tem que tirar o valor que você já sacou, ou o saldo existente lá. Lembrando que, depois de aposentado, você não tem mais, você não mais fica com o valor lá no FGTS. Você saca todo mês aquele valor em uma conta poupança. Inclusive, ele falou isso daqui, né? Aí, todos já retiraram. Quando ele falou retiraram, sacaram o FGTS, porque eu falei para ele, olha, mas precisa retirar. Dessa planilha, o valor já sacado, ou os saldos existentes. Aí, ele falou, Giovanni, a gente já sacou tudo. E aí, ele falou também que, olha, como ele, eu mesmo sou aposentado, retirei todo o fundo e continuo trabalhando imensamente e recebo os valores. Ou seja, da aposentadoria para trás, é aquele saldo. Da aposentadoria para frente, o fundo de garantia não entra na revisão do FGTS. Beleza? Porque nem entra na conta de FGTS. O valor é depositado e você saca, já é depositado na sua conta, a poupança. Belezinha, gente? Consegui te esclarecer isso daí. Espero ter conseguido esclarecer. Muito obrigado. Deixe seu comentário aí. A gente vai conversando e trocando ideias. Ideias. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.